Olá, galera! Bem-vindo ao Aqui na França. Eu sou a Ingrid Bonini. Se tu ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre pandemia na França em 2021 e o que mudou desde os primeiros acontecimentos, desde as primeiras regras de proteção sanitária até hoje. E como estamos hoje, como é que a gente está vivendo isso aqui. Já vai fazer um ano que a gente está aí confinado, tomando precauções para conseguir viver durante essa crise sanitária. Entra aqui, seja bem-vindo e vamos lá! Então hoje a gente vai falar sobre a pandemia. Para quem vem acompanhando os vídeos aqui, sabe que eu já falei, já fiz dois vídeos sobre a pandemia. Um lá no início da crise, que foi em março de 2020. Fiz um outro alguns meses mais tarde. E hoje eu estou fazendo aqui para falar de hoje, como é que estamos hoje. Agora com a história das vacinas e tal. E o que mudou desde aquela época até agora. Se você já viu os vídeos anteriores, sabe que a gente ficou confinado completamente, sem poder sair. Tudo fechou durante alguns meses. Depois no verão, meio que tudo abriu de novo. Uhul! Festa! Não existe mais coronavírus! Não, não foi bem assim, gente. Não quer dizer que não teve coronavírus, não tinha mais coronavírus. Só que os casos, né, não estavam tão altos. Então, depois do confinamento, baixou um pouco. Então, assim, ó, abriu um pouco, liberou. Só que aí as pessoas continuaram, foram fazer festa, verão chegando. Aí uma galera junto e o vírus propagando. E aí voltou de novo todas as restrições. E é isso que eu vou falar hoje para vocês. De como era e de como está hoje. E até onde vai e como é que as pessoas estão vivendo isso aqui. Se estão respeitando, se não estão. Então, gente, a situação de hoje é mais ou menos de como há uns quatro meses atrás. Ou seja, cerveja. Não, não é cerveja. Não é nada de cerveja, justamente. Não tem bar aberto hoje em dia. Não tem restaurante recebendo pessoas. Teatro, cinema, está tudo fechado. Como é que a gente chegou aí? Tá, aconteceu ali depois do verão. Abriu alguns teatros abertos, alguns cinemas abertos com máscara. E acho que esse não era o pior problema. Porque no cinema, realmente, a gente sentava longe. No teatro, duas cadeiras entre uma pessoa e outra. Então, não é nesse local onde se propaga mais o vírus. Mas, enfim. Vamos lá. O que aconteceu? Que, em outubro de 2020, no início de outubro disseram um bar, a situação começou a complicar aí. Bom, galera, os bares vão ter que fechar mais cedo. Porque aí o pessoal fica mais tarde, bebe, dança, se junta. Fica tudo bêbado. Então, vamos fechar às 10. Fecharam o bar às 10. Tá? Não funcionou. Bom, vamos fechar todos os bares. Mas, três semanas depois, um mês depois, fecharam todos os bares. Aí ainda tinha alguns restaurantes abertos. Mas aí dependia mais da situação de cada cidade. O representante de cada cidade decidia as regras tomadas para a segurança de cada cidade, de acordo com a situação atual no momento do vírus e da progressão dos casos e tudo isso. Mas, no geral, era tudo meio parecido. Bar fechado, alguns restaurantes abertos, outros não. Cinema fechado ou não, dependendo de onde. Em Paris, no início de outubro, por exemplo, eles fizeram assim, ó. Bar fechando, mas restaurante ainda aberto. Com restrições, claro. Tipo, vidros entre uma mesa e outra. Menos mesas. As mesas mais separadas umas das outras, né. O pessoal que trabalha com máscara. Da venda de álcool proibida depois das dez da noite. Assim, como barulho, né. Que daí seria para evitar que o pessoal faça festas e tal. Enfim, tinha várias dessas coisas. Os comércios ainda estavam abertos com... Uma condição seria uma pessoa por quatro metros quadrados. Então, tinha, assim, pessoas que contavam ou que anotavam ali na frente das portas. Cinco pessoas por vez, né. E aí tinha fila na rua. Enfim, essas são, por exemplo, algumas das medidas no início de outubro em Paris. Mas aí cada cidade organizava ali. Aí, o que que aconteceu? No início de outubro, alguns lugares que estavam com situação mais grave. Inclusive, aqui onde eu moro, em Toulouse e também em outros lugares. Estavam com toque de recolher às 21 horas. 21 horas ainda de boa, né. Dá pra sair do trabalho, fazer compra, ver alguém, ver um amigo e tal. Voltar pra casa. Aí, tá. E fecharam tudo os restaurantes também. Não tem mais restaurante, só pra fazer tele-entrega. Bar e restaurante fechado. Toque de recolher às 9 horas. Não, gente. E como é que a gente sabia tudo essas histórias de o que vai acontecer, o que vai acontecer? Cada 15 dias a gente esperava um anúncio do presidente da república. A gente ficava ali ou pela internet ou pela TV esperando pra saber os novos anúncios do governo. No final de outubro, o presidente decidiu fazer o quê? Reconfinar. Reconfinar, só que diferente do primeiro confinamento lá em março, né. O confinamento era, tipo assim, pode trabalhar as escolas não superiores. Escola superior era pela internet. Mas escola fundamental, médio, ensino médio e tal. Abertos ainda, recebendo todos os alunos. Comércios funcionando. Tirando bar, restaurante, né. Aí ficou pior, né. Porque tu só podia sair pra trabalhar, pra buscar os filhos na escola. E é isso. E aí se... Ah, sim. Tinha aquele minuto, aquela hora por dia pra sair e fazer esporte. A única coisa que mudou também é que as casas de repouso estariam abertas pra receber visitas. Porque também teve uma... O povo reclamou aqui que estavam deixando morrer os velhos tudo sozinho, né. Nas casas de repouso. Então eles disseram, bom, essa vez vocês podem ir lá visitar os idosos. Mas claro, tudo com protocolo de cuidado gigante, né gente. Tá, daí dia 15 de dezembro a gente passou a ter o desconfinamento só aqui. Com toque de recolher às 20 horas. Aí já perdemos uma hora ali, o pessoal se desconfinando. Ou seja, durante o dia a gente podia fazer o que quisesse. Mas depois das 21 horas tinha que estar em casa. Com exceção do Natal. Então a ideia do governo era assim, a gente confina todo mundo um pouco antes do Natal. Aí o pessoal se protege, não pega o vírus ou trata ali se tá com o vírus, mas não vai ver muita gente. E aí pro Natal a gente pode ver os velhos, as pessoas frágeis, né. Toda a família sem transmitir o vírus. Funcionou? Não sei se funcionou. Daí o que aconteceu que depois do Natal, tava todo mundo com medo de saber se o presidente ia reconfinar todo mundo de novo e tal. Tava todo mundo falando de reconfinamento. Mas o que aconteceu? Toque de recolher pras 18 horas, gente. 18 horas toque de recolher. Tu sai do trabalho, chega em casa. Deu, acabou. Acabou teu dia, foi isso. E aí o que acontece que tu não tem nem como ir no mercado, né. Fazer compras, porque o mercado fecha às 18 horas. Aí tu pode ir entre meio dia e dois ali, meio dia e duas da tarde, onde tá todo mundo reunido no mercado. Daí tu vai me perguntar, tá Ingrid, e aí funciona? As pessoas respeitam o toque de recolher? As pessoas têm que ficar cuidando e tal? Depende, gente. A gente tem vários tipos de pessoas, vários tipos de valores, vários tipos de maneira de fazer. Mas o que acontece é que, claro que reduz. Reduz o número de pessoas que vão fazer festa. Reduz o número de pessoas que vão se reunir, né. Então com certeza vai diminuir um pouco. Vai restringir um pouco o número de pessoas que vão estar vendo outras pessoas. E possivelmente transmitindo, fazendo passar o vírus. Mas não funciona completamente. Porque o que acontece? O pessoal aqui, não sei se vocês sabem, mas é que o pessoal milita muito. Briga muito pelos direitos deles. Por isso que aqui na França tem um monte de direito bom e interessante. Porque eles veem o que é interessante, o que é bom e eles vão à rua e eles lutam. Tá, esse não é o assunto. Mas enfim, também é o assunto. Por quê? Acontece que às vezes o pessoal não gosta muito de se respeitar papai e mamãe não, entendeu? O pessoal aqui gosta de fazer o que tá na telha porque é um país livre. As pessoas são livres e não gostam que ninguém diga. Tu tem que entrar em casa às 18 horas. Então o que que eles fazem, gente? Muita gente, ao invés de sair do trabalho e ir pra casa, sai e vai pra casa do amiguinho. E aí tem que dormir na casa do amiguinho. É porque é o seguinte, gente. O primeiro confinamento, todo mundo se confinou mesmo, assim. Ninguém via ninguém, tava todo mundo com medo, ninguém sabia o que que era esse vírus aí. Aí os jovens, eles se deram conta que se eles estavam de boa saúde, que tudo ia bem, eles... Né, pra eles funcionava como uma gripe forte. Tanto que eles se privassem, não vissem gente, se cuidassem, tudo bem, pegou a gripe, terminou a gripe. O problema é a transmissão. Então o que que acontece? O pessoal que não tá afim de seguir as regras que são infligidas agora pelo governo da França, o que que eles fazem? Eles fazem mesmo o que dá na telha, né? Dando uma burlada ali no sistema. Porque a gente que pra sair depois do toque de recolher, a gente tem que ter um atestado explicando o que que a gente tá fazendo. Só que não tem muitas opções ali, né? É difícil de burlar, não pode nem dizer que tu vai fazer compra porque o mercado fecha às 18 horas. Então o pessoal vai, faz festa na casa dos amigos, ou faz até show clandestino, assim. As pessoas ainda tão fazendo coisas e vendo pessoas, mas elas se sentem responsáveis. Eu falo pra vocês elas porque eu conheço essas pessoas, eu vivo com muitas dessas pessoas. Então eu posso dizer pra vocês, seguramente que essas pessoas dizem, que esse tipo de sistema, ele infantiliza o povo. Você sabe a hora que você tem que voltar pra casa, você sabe quando é que você tem que lavar a louça, e você sabe quando é que é a hora de dormir. Então eu acho que é isso que eles querem dizer. Tipo assim, tá, eu sei que se eu for ver uma pessoa fragilizada, se eu for ver minha avó, eu não vou fazer uma festa com 50 pessoas antes de ver minha avó, entendeu? Então eles tomam as precauções deles e eles cuidam pra não transmitir isso pra outras pessoas. E também tem o teste, né, gente? Antes de ver as pessoas idosas, você pode fazer o teste ou se isolar. Então as pessoas meio que pegam isso como minha responsabilidade, eu que tenho que saber o que eu faço. Tem outras pessoas que são mais obedientes e que vão ficar em casa, que não vão ver muita gente, que vão dizer, tá, tudo bem, eu venho, mas se a gente for menos de seis, eu venho se as pessoas que estiverem aí com quem a gente vai fazer essa janta ou esse ajuntamento, são pessoas que estiveram em confinamento. Tem gente que é muito mais precavido. Tem aquele outro tipo de pessoas que a gente chama aqui de complotista, que são aquelas pessoas bem extremas da coisa que dizem que o vírus foi inventado em laboratório, que essas medidas do governo é uma maneira de manipular o povo e de criar uma espécie de ditadura. Então existem comportamentos diferentes na sociedade hoje em dia aqui em 2021. Por quê? O toque de recolher entrou no meio de janeiro de 2021, então faz mais ou menos um mês que a gente tá com esse toque de recolher, não faz muito tempo, de 18 horas, né? E assim, né, gente, a França já é um país depressivo, as pessoas já são depressivas. Aí tu coloca um negócio que ninguém vai ver mais ninguém, ninguém vai fazer mais nada, nada de atividade artística, cinema, exposição, nada, nada, nada. Então as pessoas ficavam tudo meio louco assim. Então tem gente se matando, muito suicídio durante o confinamento, os psicólogos não têm espaço mais na agenda para acolher tanta gente durante esse período, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão sem inspiração. Por isso que tem ali um meio termo das pessoas que respeitam, mas que também às vezes tentam ver amigos, ver pessoas da família, né, fazer um meio termo para equilibrar tudo isso, para não ficar louco também, porque senão a gente fica tudo louco. Então, gente, aqui na França, o número de pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina é mais de 2 milhões de pessoas, e o número de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina já são 800 mil pessoas, então já está bastante. E ainda tem 800 mil doses de vacinas no estoque, mais de 800 mil. Isso aí está aumentando, a gente ainda não sabe. Então as vacinas estão já ocorrendo aqui, primeiramente, nas casas de repousos, que aqui a gente chama de EPAD, o Maison de Retraite. Está tendo já a vacinação para esse tipo de caso, mas o que acontece? O que acontece é que agora tem três novas variantes, né, uma que vem da África, uma que vem do Reino Unido e uma terceira que vem do Brasil. Então a gente não sabe se essa vacina que está aí correndo hoje em dia, se essas vacinas, elas são eficazes contra essas três novas variantes, que parece que não são. A gente aqui, por exemplo, está com um estado de urgência até pelo menos junho de 2021. O estado de urgência, você sabe o que é, né, o ETA de Urgence, que quer dizer que permite ao governo de tomar algumas decisões mais rapidamente do que poderia realmente sem passar por uma decisão judiciária. Como, por exemplo, na época dos atentados teve de entrar na sua casa, revistar sua casa sem ter uma ordem judicial, por exemplo. Então hoje tem algumas leis como, por exemplo, talvez, o fato de te impedir de sair para a rua depois das 18 horas teria que ser aprovado, passado por mais etapas antes de ser aprovado. Como estamos em estado de urgência, algumas leis podem ser aprovadas com mais facilidades e mais rapidamente. Daí, mais um ponto que os complotistas, né, dizem que isso é uma ditadura fantasiada. Então, gente, é isso que temos até hoje. Hoje mesmo, hoje, não podemos sair depois das 18 horas, máscara para tudo que é lado, bar, restaurante, café, cinema, teatro, tudo que é show, tudo está sendo atrasado, né, porque não podemos sair de casa, não podemos fazer ajuntamento. Eu tinha vários espetáculos, eu tinha um espetáculo em fevereiro, eu tinha um em março, um em maio. O de maio ainda está funcionando, mas eu acho que vai ser também passado para outubro. Então é isso, gente, está um bordel sem tamanho aqui. Conta para mim também como é que está indo o Brasil, como é que tu está vivendo essa pandemia. Explica aqui para mim embaixo, porque como é uma bagunça, a gente nunca sabe como é que está no país e como é que tu está vivendo essa pandemia. Eu estou ali no meio termo, eu tento respeitar, mas eu também infrinjo as regras, eu vou ver amigos, eu preciso estar com pessoas para garantir a minha sanidade mental. Me julguem se vocês quiserem, podem me julgar, mas quando eu tenho que ver pessoas idosas ou quando eu vou de encontro com pessoas que eu não conheço, eu me protejo muito, eu protejo essas pessoas e eu espero que vocês também cuidem de vocês, da família de vocês, das pessoas que vocês amam. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, porque isso ajuda bastante ao canal. Te inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificações se o assunto do meu canal te interessa, que são Conexões Brasil e França. Um beijão para vocês, cuidem-se e até mais. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti